Fala pessoal, Jadson na área, vamos criar hoje uma arte de Black Friday, né, a gente tá nessa época aí, então vou mostrar pra vocês, né, essa criação muito top. Lembrando pra você que depois de muito tempo produzindo esse curso, depois de muito estudo, tá, saiu o meu mais novo curso que é o Mestre dos Eventos, que sem dúvida é o meu curso mais completo que vocês vão ver, certo? Então, ele acabou de ser lançado essa semana, já tá disponível pra vocês com várias aulas, ainda tem muita aula pra sair, esse é um curso com a didática totalmente diferente de todos os cursos que você já viu, onde você vai aprender como de fato eu penso pra criar as artes e como que eu consigo vender muito pros clientes que eu já tenho e atrair novos clientes, como que eu consigo ganhar em dólar trabalhando pra gringa, tudo eu vou ensinar no curso Mestre dos Eventos. Como você não se tornar só um design, mas como você se tornar também um mestre em vendas, porque não adianta você ser bom em fazer arte e não ser bom em vendas. Então, se você quer aprender, além de criar esse nível de arte aqui, tu quer aprender a negociar com o cliente, a extrair o melhor do cliente, cara, então se inscreva aí, adquira a sua vaga, tá, e vamos que vamos, certo? Vamos à aula aí. Bom, na aula de hoje, vou criar aqui, ó, 1080x1350, resolução pode ser 300 e bacana. A gente vai pegar aqui, vamos, pode abrir o Adobe Stock, de repente, deixa eu ver aqui. Eu não fiz login aqui, eu fiz... Calma aí, galera, deixa eu dar uma pausa aqui pra fazer o login. Show de bola, voltando. Aqui eu vou vir aqui nas opções grátis e vou pesquisar muro, tá? Basta você ter uma conta aqui na Adobe Stock, tá? Muito fácil. E aí a gente tem vários aqui, olha só que top isso aqui, pode ser esse mesmo. Licenciar gratuitamente. Ok. Terminar de baixar aqui. Astar pra cá e aumentar aqui o tamanho que preencha toda a tela aqui, correto? Ok. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou aqui. Tirar aqui a... Colocar a matiz de saturação. Tirar aqui toda a saturação. Em seguida, eu vou pegar aqui um objeto que eu tenho aqui, tá? Vou ver... Vou ver esses meus objetos aqui. O que que tem aqui? Tipo, uma grade pra gente tentar montar aqui o... Vamos ver se aqui. Bacana, pode ser. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa. Matiz de saturação em cima. Clico no lado direito do mouse e venho criar máscara de corte. Ok. Vou agora colocar aqui uma curvas. Crio máscara de corte também. Abaixar esse parâmetro. Aumento esse parâmetro aqui. Pegar a ferramenta texto. Vou clicar aqui. E vamos colocar aqui black. Vamos trocar a fonte. Pode ser essa aqui. Tirar um pouco do espaçamento. Vamos ver aqui. Ó, menos... 7,5. Pode ser. Seguro alt. Clica, puxa. Free Day. Certo? Ok. Agora, vamos pra transformação. Né? Vamos lá. O que que eu vou fazer? Primeiro black. Ctrl T aqui. Deixa eu só dar uma aumentada. Sobreposição de degradê. Tá? Vou só restaurar aqui o padrão. Eu quero isso aqui. Vou pegar aqui mais ou menos. Aqui branco. Aqui nessa outra paleta aqui um cinza. E vamos trabalhando dessa maneira aqui. Intercalando entre uma cor mais clara, uma cor mais escura. Até a gente chegar aqui no que a gente quer aqui de fato. Beleza. Vou só alterar aqui o ângulo. Tá? Ok. 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 Certo, ó. Consigo mexer aqui na escala. Também, tá? Beleza. Vou vir aqui em FX. Mostrar todos os efeitos. Vou colocar um chanfro. Tá? Aí a gente vê o que fica melhor. Tá? Ok. Beleza. Deixa eu ver aqui um brilho interno também. Vermelho aqui, ó. Ok. Vamos só ver. Beleza. Agora, eu vou pegar aqui, colocar aqui. Vou converter como objeto inteligente isso aqui. Calma aí. Vamos só criar um estilo primeiro. Vim aqui, ó. Criar um estilo só disso aqui. Vou vir agora aqui, converter como objeto inteligente. Tá? Clicando com o lado direito do mouse aqui. E vir na opção, converter como objeto inteligente. Agora, vamos aqui em traçado. Tá? Externo aqui. Seleciono o externo. Ok. Clica com o lado direito do mouse no nome traçado e vem criar camada. Vai separar aqui o nome black. Agora, eu vou jogar aqui, essa grade aqui em cima, ó. Essa outra grade aqui, ó. Criar máscara de corte. Só que, na verdade, eu quero... Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Que é o mesmo que a gente tá usando aqui, ó. Tá vendo? Praticamente o mesmo. Isso. Vou colocar aqui em cima curvas. Eu acho que usar o mesmo arquivo não vai dar ali a tonalidade que eu preciso. Então, vamos jogar um outro aqui. Pode ser, de repente, esse. Vamos ver. Ok. Gostei desse. Converso com um objeto inteligente. Chanfro. Vou jogar um chanfro também. Tá? Chanfurado aqui. Vamos ver qual que fica melhor. Gostei bastante desse. Bacana. O que que eu vou puxar mais pra cá? Puxar ele mais pra cá. Ok. Vou dar um CTRL J. Vou colocar outro aqui. E esse, vou dar um CTRL U em cima e abaixar a luminosidade dele. Tá? Dessa forma aqui, ó. Tá bom? O nome Black, a gente vai vir em sombra projetada. Vamos colocar uma sombra. Ó. Certo. Aqui outra sombra. Ok. Agrupa tudo. CTRL G. Agora, sombra projetada aqui no agrupamento. Uma segunda sombra. Clica aqui nesse mais. Ó. Certo. Só que essa aqui, a gente vai puxar um pouquinho pra trás dela, tá? Tá cá, ó. Ok. Bacana. Agora, o Friday, vamos fazer o mesmo processo, tá? Agora, eu só não vou ficar explicando tudo de novo, que vocês já captaram aí a ideia. Então, converter como objeto inteligente. Traçado. Ok. Separo o traçado. Pego lá o negócio que eu joguei aqui. Posso até jogar outro aqui, ó. Posso até jogar outro aqui no... Vou fazer aqui pra ficar bacana. Ó. Ok. Agrupo. Curvas em cima. Abaixo pra ficar um pouquinho mais escuro. Beleza. Converto como objeto inteligente. Vou jogar o chanfro. Converter de novo aqui. Ctrl J. Jogo ele mais pra cá. Ctrl U. Abaixo. Esse aqui. Certo. Vou jogar a sombra aqui. A sombra 1, ele já vai copiar. Aqui eu tô usando. E vai copiar a 2 também. Agrupar aqui os dois. E vou jogar a sombra também aqui. Certo. Então aqui a gente tem. O nosso... 3D Fake. Que é assim que geralmente chamamos. Esse tipo de 3D aqui. Chamamos de 3D Fake. Tá, galera. Aqui, ó. Vou pegar essa barrinha aqui, ó. Jogar aqui atrás. Tá. Aí, o que acontece. Vou pegar aqui na minha pasta. Alguns Lens Clare. Tá. Ctrl U. Vou tirar a saturação. Que eu quero isso branco mesmo. E aqui a gente vai fazer um processo aqui de luzes, tá? Ó. Segura o Alt. Clica e vai puxando, tá? Basicamente. Esse processo aqui não tem segredo. Show. Show. Ok. 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 Certo. Vou colocar aqui um texto, tá? A fonte pode ser a Sora. Chegou o momento mais esperado do ano. Essa é a sua oportunidade de aproveitar o super desconto. Deixar assim. Tirar um pouco de espaçamento. 70. Aqui, ó. 40. 100%. Obrigado. Certo, pessoal? Olha só. Tá pegando forma, né? A gente pode aumentar aqui bastante. Calma aí. Não tá centralizado, tá? Mas... Calma que vai ficar. Aqui, ó. Black Friday e tal. Acho que esse elemento aqui eu posso diminuir ele. Esse aqui, ó. Certo. Ok. Vou pegar aqui... É... Deixa eu ver. Control-U. Colorir ali. Segurar o Alt. Clicar, puxar. Vamos jogar aqui. Criou a máscara e você vai apagar ali na máscara, tá? Olha só que bacana. Chegou o momento mais esperado do ano e tal. Ok. Pegar aqui, ó. Cor branca. Tá? Modo de mesclagem e divisão. Abaixa a opacidade. Deixa um pouco. Tá? Criou aquele efeito blur ali, né? Blur. Certo? Agora vamos pegar aqui iPhone 15 Pro Max. PNG. Será que é o 15 ali? Deve ser o 15. Deve ser o 15. Vamos agrupar tudo isso aqui. CTRL-G. Vamos ter que diminuir aqui mesmo, porque senão não vai... Posso deixar aqui, né? E aqui o nome do produto. Tirar um espaçamento. Põe aqui um retângulo. Esse retângulo, ó. Segura o Alt e puxa só um lado aqui, ó. Tá? Pra ficar bacana. Ou você pode puxar aqui também, ó. Pra fazer assim, ó. Deixar aqui, ó. O telefone por cima, ó. De... Dez mil. Quinze mil. Deixa eu ver. Não, vamos pegar o valor que tá real dele, né? Qual que tá o valor real dele aqui na internet. É, vamos pôr 10 e quinhentos mesmo, tá? 10 e quinhentos... Qual que tá o valor real? Não. É, vamos pôr de 10 e quinhentos... É, vamos pôr de 10 e quinhentos... É, vamos pôr de 10 e quinhentos... Ó, o de... A gente muda. Seguro o Alt e clica, puxa. Coloca aqui, pôr. 8 pontos... Era pra gente colocar o RS ali, né? Não fica estranho. Calma aí. R... É esse ali... De 10 e quinhentos... Por... 8 pontos... 300. Certo? Passou ali, não tem problema. Contra o T aqui no retângulo, puxa ele mais pra cá, pro lado, certo? Ó. Vem até... 12x no cartão. Olha só. Contra o T. Sem juros, tá? Certo? Deixa isso aqui um pouco menor. Em até 12x no cartão, sem juros. Ok. Entrou menos. Beleza. O fundo, eu vou dar só uma escurecida maior nele aqui, tá? Ó. Pôr aqui um acesso e o site. Comprarbarato.com.br Deixa aqui no mesmo bloquinho, né? Tudo, né? Ou aqui embaixo. Acho que aqui fica melhor. Aqui fica melhor, eu acho. Certo, galera? Então, instalei uma arte de black. Ctrl T aqui. Pode pegar. De repente, eu jogo o iPhone aqui. Dá uma desfocada nele, né? Ó. Embaixo das luzes mesmo. Ok. E por final, você pode jogar um equilíbrio de cores. Olha só. Você pode jogar curvas também. Aí, você pode diminuir um pouco do efeito dela. Da curvas. Jogar também. Aqui, alguma pesquisa de cores. Né? E estaria finalizado. Ctrl Shift Alt E. Converte com objeto inteligente. E cria uma finalizaçãozinha aqui no Camera Raw, certo? Olha só. Ó. E é isso. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Espero que eu tenha ajudado você aí de alguma forma. Que você tenha curtido aí a aula. Né? Eu só daria um pouco mais de espaçamento aqui, ó. Nessa... Nosso objeto aqui de cima. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Que eu ajudei você de alguma forma. E lembrando que o meu mais novo curso tá disponível. Pra você criar artes nível Pro. E aprender a vender também no nível Pro. Tá? E é isso. Certo? Valeu. O link do curso tá na descrição. E tamo junto.